Olá, ouvintes, telespectadores, né, que agora é da TV, não é da rádio, da terra para as estrelas, direto do estúdio da TV Galáctica. Hoje aqui com Michele, maravilhosa. Boa noite, Michele. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E hoje, gente, com uma novidade, com a plateia aqui, estamos aqui com a Rosana Alves. Fala, boa noite, Rosana. Boa noite, tudo bem? Michele, então, aqui do lado, pessoal, hoje é várias cenas, vocês veem que está com três câmeras aqui diferentes. A gente ia colocar até na diretora, né, para ela ficar assim, já todo mundo interagindo aqui, porque o papo hoje é maravilhoso. Bom, Michele, primeira coisa que eu tenho para te perguntar. Como começou você ser, você teve aquele chamado para ser uma sacerdotisa? De Melo Zedeck. Sacerdotisa. Boa noite. Foi uma história longa. Eu acho que esse chamado vem de outras vidas. E são sempre encontros que nós temos aqui no plano terreno, né. Então, era um momento muito difícil da minha vida. Eu estava para desistir, assim, da minha lenda pessoal. Estava num momento de muito sofrimento, uma prisão emocional. E eis que, tipo, mais ou menos em maio de 2016, eu recebi esse livro aqui como um presente. Portal 1111, da Solara. De uma amiga que sentiu que tinha que me dar esse livro. E eu estava sofrendo muito mesmo. Foi um período muito difícil. E eu comecei a ler esse livro e lembrar quem eu era. E esse livro aqui, essa capa, esse livro maravilhoso, que fala de uma energia poderosa de libertação, de conexão com as suas origens estelares, foi escrito pela Solara em 2000, acho que foi publicado em 2006, pela editora Madras. E essa capa aqui é do meu mestre Reiki, sacerdote, master da Ordem de Melquisedeque, Mário Diniz Melquisedeque. E eu o encontrei na Pax Universal em 25 de setembro de 2016, que foi quando eu fui iniciada oficialmente na Ordem de Melquisedeque. Isso é uma maravilha. Olha, sempre a gente está colocando agora também para as perguntas dos telespectadores. Agora estão aí direto para a gente. Eu posso ler um trechinho? Pode, por favor. Eu acho que é a parte mais simbólica, a parte mais linda. Não sei se é a mais linda, mas é uma das minhas partes preferidas. E ele diz assim, para poder ver o invisível, simplesmente olhe onde o invisível costuma estar. Agora, aumente os seus parâmetros. Olhe mais longe. Olhe mais amplamente. O invisível é para ser encontrado em uma escala infinitamente maior do que a previamente imaginada. Aí eu vou ler um pedacinho aqui da abertura dos portais. Que, na verdade, esse portal 1111 foi aberto dia 11 de janeiro de 1992. E vou ler aqui para explicar um pouco do que é o livro. Para quem quiser entrar em contato com essa energia maravilhosa, que o momento é agora. 1111 é um gatilho pré-codificado, colocado dentro dos nossos bancos celulares de memória, antes da nossa descida matéria. É assim que começa esse livro. Mas o que é o 1111? O que existe por trás dessa expressão, numericamente tão simples, para originar um volume de tal pote? Se tentarmos discorrer sobre o tema nessas poucas linhas, sequer conseguiremos esboçar um vislumbre do que seja. 1111 é muito mais que o nome de um portal dimensional. É uma energia forte, poderosa e vibrante que tem se manifestado entre nós. Muitos a sentem sob as mais diversas formas. Muitos são os que tiveram suas vidas pautadas sob súbitas pausas no que quer que estivessem fazendo para olhar para o relógio com sua tarde serem 11 horas e 11 minutos. E qual foi o número de vezes que isso aconteceu, a ponto de que tais pessoas tenham essa relação como significativa em suas vidas? O 1111 fala-nos, absorve e envolve para permitir que acessemos uma outra dimensão. Forma um canal direto com a nossa divina presença eu sou, pela qual cada um pode acender na espiral evolutiva. Cada um pode tirar aquilo de que necessita dessa fonte de energia cristalina, pois a partir do momento em que estamos unos com a nossa consciência divina e nos abrimos para a luz, nossos pensamentos, palavras e ações passam conscientemente a serem divinos e sagrados. E uma vez, conscientes da nossa divindade, tal como deuses, somos criadores dos nossos caminhos e responsáveis pela presença da luz em nossas vidas. O 1111 marca o fim da dualidade e abertura para a unidade. Que seja ela, em primeiríssimo lugar, a unidade com a centeira do fogo sagrado presente em nosso ser. Só assim estaremos inteiros e plenos de poder. Uma maravilha. Olha, gente, da terra para as estrelas sempre com novidade. Olha só que maravilha que início. Sempre os programas do Dorin começam com uma oração. E hoje começou você assim com uma energia tão maravilhosa, sabe? Que eu não sei nem como te falar essa energia. O que eu estou sentindo nesse momento? Gratidão, gratidão, gratidão. É o que eu estou sentindo. Foi uma energia assim tão maravilhosa. e você, Rosana, o que você sentiu? Nossa, é uma novidade assim para mim. Eu conheço o portal 1111, né? Mas o que você colocou aí bateu no meu coração. Uma coisa muito poderosa, assim. Eu vejo que nós temos que aprender muito. E cada um que traz aqui as novidades que a gente precisa, é conhecimento. Eu adorei, já quero comprar esse livro. É da editora Madras, 1111, produtos portais, da Solara. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso, realmente. Quanto que você ganhou isso, Mi? Eu recebi lá em Araras, de uma amiga, num momento que eu estava sofrendo muito. E eu estava um pouco perdida no meu caminho, assim, sofrendo, né? A gente passa por uns períodos, assim, na nossa vida, que é de transformação e reforma íntima. E esse foi o meu despertar, assim, para quem eu era de fato. E foi logo em seguida que eu comecei a descobrir os decretos da Grande Fraternidade Branca. E comecei a rezar e fiquei num período muito recluso, assim, das energias do mundo. Eu, assim, me recolhi mesmo, assim. Foi um ano em que foi logo em seguida que eu encontrei a Pax Universal. E eu fiquei em um período muito de retiro espiritual, rezando. E eu sentia que a paz era necessária dentro do meu coração. E tem os decretos também da Grande Fraternidade Branca, da Divina Presença, para quem tem CDs de meditação. E foi esse processo de busca pela minha divina presença, por essa luz que nós carregamos dentro do nosso coração, que, às vezes, a gente, nesse momento em que existe uma guerra, né? Parece, assim, de forças. A luz quer chegar no coração de cada um. E nós, como seres divinos que somos, temos que acessar essa luz interna, dentro do nosso coração, que tem a ver com a presença de Cristo. Nesses tempos de quaresma, eu acho que a gente precisa estar muito atento ao que a gente está pensando, ao que a gente está emitindo ao universo, sabe? E quando a gente está conectada com Deus, a gente consegue saber exatamente o que a gente tem que falar, o que a gente... E a gente muda a frequência dos nossos pensamentos, quando a gente decreta uma coisa positiva, quando a gente fala... Mas, às vezes, é no silêncio que isso começa, você conseguir ouvir a voz de Deus, sabe? Deus está acessível para todos os seres. Mas é verdade. Independente da sua religião, a gente não... Eu sou ecumênica, sabe? Eu acho que a paz é o único caminho que a gente tem nesses momentos de transição. Eu não consigo... A gente tem que se conectar a isso e pensar coisas boas, meditar, rezar. Quanto mais a gente conseguir seguir por esse caminho, mais luz a gente vai conseguir emanar. Olha, eu estou aqui do seu lado emocionado. Nunca fiquei nervoso entrevistando uma pessoa. E hoje eu estou aqui, gente, com todo o equipamento de som novo. Quem puder ajudar a gente aí, falar como que está o som, como é que está a imagem. Hoje com o bastidor e com três câmeras hoje, mudando um pouquinho a TV Galáctica. Cláudia Vidigal, gratidão, iluminados. Suéden, boa noite. Felipe, melhorou os ecos aqui. Ai, que maravilha, Felipe. 1111, como usar? Para você, a pergunta. Como usar o 1111? O 1111, ele é uma frequência que te faz sair da dualidade, né? Que a gente aqui na Matrix, né? Assim, na Terra, assim, que a gente está indo para a quinta dimensão, é um processo em que você se conecta numa frequência mais elevada e que você comece a entender que nós somos todos irmãos, que nós somos um enquanto seres, com a mãe Gaia. Então, independente da sua crença, da sua filosofia de vida, Cristo, há dois mil anos atrás, já veio com essa mensagem que nós aqui encarnados estamos tentando acessar esse código divino e nos respeitar, né? Porque eu acho... E perdoar, né? Também. O 1111, como acessar? Eu acho assim, você pode... Esse livro é um ótimo... Uma ótima ferramenta para você compreender como sair das frequências da dualidade. Existem muitos caminhos, né? Mas os ensinamentos de Cristo já existem através da Bíblia, através dos decretos da Grande Fraternidade Branca, através de livros maravilhosos da Editora Madras, de vários... Tem muita gente trabalhando para a luz, né? Pode procurar na Grande Fraternidade Branca. São muitos os mestres que acenderam dos planos, assim, que saíram dessa dualidade do plano terrestre e... Para acessar essa consciência de unidade, de que nós somos um. Que nós todos, em essência, somos amor e luz. E que nós precisamos falar. Acho que estão pedindo para falar. Então, o 1111 é uma frequência. Se você começar a ver no relógio, significa que você está começando a sair 1111 em números, em frequências. Você está começando a se preparar energeticamente para acessar. E o pessoal está interagindo que é uma maravilha. você hoje está... Nossa, está uma honra aqui. Marcelo Emi está falando Boa noite, meus queridos. O som, a transmissão está perfeito. Olha que maravilha. Você trouxe a luz para nós também. Cláudia Rapolês, o som e a imagem está muito bom. Está ótimo a voz. Gratidão. Iluminados, Felipe Ramos, está ótimo. Agora, a Magda, qual o trabalho de uma sacerdotisa? Viu? Tá. Assim, um sacerdote, né? A gente conhece muito na Igreja Católica os padres. Um sacerdote, uma sacerdotisa, sacerdotisa, um sacerdote, eles trabalham para se evoluir enquanto ser e para abençoar as pessoas e para acessar essas frequências divinas que todos nós temos dentro do nosso coração. Jesus Cristo, Sananda, Mestre Eterno, foi o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Era uma ordem secreta e, em 1993, ela foi aberta para que muitas pessoas pudessem ser iniciadas. Existem pessoas que são iniciadas nos planos internos por merecimento, por coisas de outras vidas. Existem muitos mestres aqui, no plano terrestre, que iniciam pessoas para se tornarem sacerdotes, sacerdotisas da ordem de Melquisedeque. Eu fui iniciada, como eu disse, dia 25 de setembro de 2016 na Pax Universal da Caminho Balesteiro, que é na Brasleme, em 1373, uma casa muito amada, uma família espiritual maravilhosa que me ensinou muitas coisas. E fui iniciada pelo Mário Diniz Melquisedeque, que vira e mexe, está fazendo curso de iniciação ou à distância, ou pode procurar ele no Face. Ele é um sacerdote master da ordem de Melquisedeque. E eu adquiri esses conhecimentos. Eu sou sacerdotista do domínio 2 e eu sou muito grata que é para a gente acessar a nossa sabedoria divina. A ordem de Melquisedeque acessa os nossos registros de Cristo, no sentido de nos ancorar frequências da sabedoria, para que nós possamos viver com mais saúde, com mais paz, com mais amor, derramando e emanando amor incondicional a todos os seres, respeitando, compreendendo em cada momento com discernimento, com equilíbrio. Então, é para ancorar esse tipo de frequência. Cada raio da grande fraternidade branca trabalha com uma tonalidade de cor e a ordem de Melquisedeque trabalha na linha dourada, que é de Lanto, Confúcio, Kutumi, que foi São Francisco de Assis. Então, Melquisedeque é o Logos Universal, essa frequência divina que rege a frequência da Terra para ancorar justamente as frequências divinas no mundo que está em transição e está um pouco perdido dessa luz que nós todos somos em essência e que temos que trabalhar para podermos emanar. Isso é o Universo e nos conectarmos à abundância, à prosperidade, à saúde plena, ao equilíbrio interior, à sabedoria, ao amor incondicional e à paz na Terra. Acho que o mais importante nesse momento que a gente está vivendo é a gente conseguir estar em paz, estar em equilíbrio para que a gente possa trazer isso à Terra. Porque guerra, tudo isso já está acabando, não tem mais espaço para isso. Quem está nessa frequência não vai permanecer no planeta. A gente sabe que existe uma guerra interna e que essas frequências com os actorianos, os sirianos, os nossos irmãos estelares estão trazendo cada vez mais essas frequências energéticas de cura dos nossos corpos emocionais, mentais. E sou muito grata a tudo que eu aprendi com o mestre Mário, com a Pax, com a Carmen. Participei de muitas orações, de muitos processos em 2016. Depois eu me mudei para Araras e eu tento trabalhar na medida que cada um tem uma tarefa e a gente está em processo de transformação planetária. Então, fazer o meu melhor. Estou aprendendo, estou treinando. E eu fiz muitos cursos com o mestre Mário em 2016, acho que eu fiz oito ou nove iniciações em diversos sistemas. E cheguei até o Domínio 2 na Ordem de Melchizedec e tento fazer o meu melhor. Também fui iniciada na Chama Violeta, amanhã é dia de San Germain, mestre amado. Então, temos também, podemos falar um pouco da Chama Violeta, de como, do mantra Kodosh Kodosh, eu não sei como... Eu senti só uma coisa aqui, que a Rosana está querendo fazer uma pergunta. Eu senti aqui, na hora. Eu queria perguntar para vocês sobre o mantra Kodosh 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 Adonai Sebaio. Ele mexe com a gente. eu vi que você pediu. Aí aquilo está aqui, está no estúdio, está vibrando. Está ecoando aqui. Está vibrando, é. É. Esse mantra é o mantra da Ordem de Melchizedec e ele acessa uma frequência em que qualquer tipo de treva ou de sombra não consegue permanecer na presença desse mantra. Então, Kodosh 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 Adonai Sabayot Kodosh 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 Adonai Sabayot que ele significa exatamente Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Então, esse mantra ele dissolve qualquer presença trevosa meio que imediatamente. Você tem que realizar ele 77 vezes, 88 vezes ou até no momento é como se abrisse o seu terceiro olho e você conseguisse enxergar claramente o que serve à luz e o que não serve. Mas a frequência é tão elevada que você sente a gente quando começa a cantar se conecta ao portal 1111 ao Adonai Melchizedek aos seres de luz que querem que a gente trabalhe para a evolução da humanidade. Eu vou te falar uma coisa como um bom claro e evidente que sou tem um portal imenso e eu vou te falar que é com duas cores uma cor lilás muito forte e uma cor azul descendo bem aqui dentro desse estúdio iluminando a gente a nossa diretora que está ali iluminando a Rosana abrindo um portal assim de luz que olha eu quero estar passando para o pessoal que está dentro da sua casa onde eles estiverem porque eu estou sentindo isso porque você trouxe isso para dentro da nossa casa e eu quero repartir isso com eles você pode me ajudar? Quer dizer você pode fazer? Estamos vamos sempre abençoar os seres que estão aqui nos ouvindo e que querem que nós receber essa luz e receber amor e carinho eu acho que o ser humano está numa fase em que é preciso um processo interno de que as pessoas se conectem ao seu interior a sua verdade e possam acessar a sua paz que começa dentro do seu coração e quem está ouvindo nos ouvindo aqui já está recebendo essas frequências Estamos falando agora exatamente o Felipe S. Ramos o que é exatamente o portal é um ponto de energia a Marcela ama esse mantra Kodosh 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 e ele está acessível hoje em dia na internet é só vocês procurarem mantra Kodosh 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 e vocês vão vão acessar acho que a gente pode até pôr o link que a gente está ouvindo aqui para as pessoas poderem acessar são 23 minutos então você cante esse mantra para você se se interessar em ser um sacerdote uma sacerdotisa procurem mestres sacerdotes existem vários eu posso indicar o mestre Mário Diniz Nuccedec foi por ele que eu cheguei fisicamente na ordem a Pax sempre existem cursos iniciações para que vocês possam compreender esse conhecimento sagrado vocês podem acessar através do livro portal 1111 a internet hoje em dia é uma ferramenta para quem quer buscar qualquer tipo de conhecimento da grande fraternidade branca existem muitos seres de luz trabalhando nessa sintonia e eu tive muita sorte no meu caminho de encontrar pessoas incríveis que me colocaram num outro parâmetro da minha vida no momento que eu estava sofrendo muito assim e eu sou cantora né então eu trabalho eu canto desde os 5 anos de idade e era um momento que eu estava muito descrente da vida então esse livro chegou para que eu lembrasse o que eu vim fazer aqui na terra tipo e ele fala das crianças cristais das crianças diamantes das crianças índigos das crianças aquilis existem muitos seres esmeraldas também esmeraldas são crianças que chegam numa frequência energética que vem das estrelas mesmo eles vêm numa frequência energética e começam a chegar à terra a partir de 1945 Jesus era índigo ele veio para mudar totalmente a frequência da terra e ele até hoje é lembrado e nós estamos aprendendo a fazer o que ele nos pediu e estamos treinando né eu acho que os mestres da grande fraternidade branca eles vêm nos lembrar que nós podemos encontrar o nosso Cristo interno o nosso coração que ele está quem quer acessar essa luz interior ele tem que estar no seu coração depende da sua religião você pode frequentar terreiro de umbanda religião católica você pode se se sente bem e num tempo vá mas quando você consegue acessar o seu sagrado coração e você consegue vivenciar na prática os ensinamentos sagrados a sua vida começa a mudar na prática eu acho que esse é o chamado do portal 1111 é para que a gente possa vivenciar no nosso cotidiano claro estamos treinando não somos ainda perfeitos mas que cada vez mais nós consigamos acessar nossa luz para trazer aqui na terra o melhor que nós pudermos ser nos perdoarmos do que já erramos porque as vezes a gente fica nervoso a gente ofende a gente ofende tudo é verdade e a gente tem que tentar nos perdoar dos nossos erros e perdoar os irmãos que erraram conosco porque qual é o caminho para a paz se a gente não conseguir perdoar ficar guardando o mal não tem paz se você guarda a mágoa você vai ficar uma doente você vai ficar doente inclusive as pessoas falam mas eu perdoei aquela pessoa que eu fiz mal mas você tem que perdoar aquela pessoa que te fez mal a pessoa fala eu não vou perdoar aquele cara que me chutou na esquina aquele cara que me derrubou aquela mulher aquela passou uma rasteira e eu caí lá embaixo então é isso aí mas foi esse cara que te colocou lá embaixo que está te colocando aqui agora para que você aprenda as lições que você tem que aprender a gente não lembra de tudo que a gente fez em outras vidas é verdade e a gente tipo e acho que é uma benção divina isso porque a gente vivia muito em guerra né a humanidade está evoluindo bastante gente a gente não lembra como era em 1500 antes de Jesus vir era muita treva né e agora nós podemos acessar nossa luz interior para podermos transformar o mundo aqui e cada ser que está encarnado tem um papel importante sim você fala ah não tenho poder tem se você estiver consciente da sua verdade interior da sua essência e utilizar as ferramentas infinitas que temos o Pono Pono tem tantas possibilidades para você transformar a si mesmo porque a transformação na terra só vai ocorrer se cada ser que estiver aqui se transformar eu acho que o caminho é pelo sagrado coração de cada ser que tem que acordar para isso é o que eu sinto no meu coração é o que eu sempre trilhei e tive momentos difíceis que me fizeram chegar onde eu estou e estou tentando seguir nesse caminho que é o que me faz feliz que é o que me faz aprender tantas coisas e sou muito grata você vê que eu fiz uma montagem numa das câmeras que eu deixei você e a Rosana assim numa luz eu estava encantada com ela sabe e foi uma coisa muito bonita aqui ó é essa imagem olha só vocês duas iluminadas é muito lindo aqui é uma honra estar aqui vocês foram para o Arara Zen a gente ficou foi uma honra uma gratidão recebê-los com a mesa de cura não mas eu olha minha diretora está falando ali para você falar um pouco beijo cara do seu projeto do seu projeto de que você faz mantras também você canta sim eu tenho um projeto que eu brinco que é o meu projeto de vida chamado transcender que é para transcender todos os meus limites tudo o que eu preciso para chegar à minha luz máxima e à minha divindade e eu sou uma cantora que busca trazer esse meu percurso como ser humano para a minha arte então eu componho algumas coisas meu canal é muito de poesia e eu estou indo viajar logo mais para os lugares sagrados para que eu possa compreender a energia desses lugares sagrados e eu possa trazer isso de fato para o meu trabalho porque como eu sou brasileira eu posso fazer um convite para você? pode já que bom eu como sou o diretor aqui da TV Galáctica você pode também está fazendo como que fala minha diretora? quem? que a sua irmã é? ah quando você for para um lugar sagrado você vira uma correspondente da gente fazer matérias rapidinho sim eu quero comprar uma câmera eu sei que vocês estão escutando a voz da Karen porque dá para escutar com esses microfones novos agora são cinco lugares que eu preciso ir logo que eu estou tentando me organizar o primeiro vai ser a Índia eu preciso passar no Egito e Machu Picchu também eu quero muito conhecer vamos ver o que Deus deseja para que eu faça nos planos dele porque tem tudo um caminho espiritual eu tento muito seguir pelo transcender que é sair das limitações que a nossa própria mente cria entendeu? a gente é muito poderoso e a gente não sabe porque muitas coisas são no nível inconsciente então a gente cria umas coisas para nós que a gente podia criar melhor quando a gente está conectada com a nossa verdade e está atento a gente vai se curando e vai tendo acesso você está falando um pouco da minha vida não vai isso acho que da vida de todos nós aqui no plano porque é muita ilusão a gente vem com o véu coberto e o portal 1111 é justamente para a gente tirar porque assim não existe bem e mal existe só a luz a gente não enxerga que a gente é a luz a gente em essência é amor e luz todos nós e os mestres da grande fraternidade branca Jesus Cristo em primeiro lugar mestre amadíssimo ensinou a gente a respeitar amar a Deus a todas as coisas aprendemos a nos amar em primeiro lugar para podermos amar incondicionalmente a tudo e a todos não só os nossos irmãos não só você, você, você mas os animais as plantas e entendemos que nós somos todos um com a nossa mãe Gaia eu acho que essa é a mensagem então e eu sou como assim uma porta-voz do oriente e eu nunca viajei para fora do Brasil assim fisicamente nessa vida então eu preciso visitar alguns lugares sagrados do oriente para que eu possa acessar esse conhecimento musical não sei se é musical essa bagagem espiritualista musical, artística que tem dentro do meu coração porque eu vim com uma missão de cantora embora eu seja uma espiritualista uma esotérica cumênica nem quero ficar me iluminando porque eu acho que limita o que nós somos amor e paz mas buscar nesses lugares sagrados essas energias para que eu possa trabalhar nessa direção e fundir realmente o Oriente Ocidente porque a internet possibilita muito intercâmbio mas eu acho que quando a gente visita as energias nesses locais sagrados a gente traz para cá ou pode até trazer como portal para vocês ou para quem quiser acessar essas energias sagradas desses templos daqui a pouco nós vamos entrar na energia de Vesak no festival de Vesak que foi uma grande fraternidade branca que é o festival de iluminação de Buda então é tanta coisa tem tantos seres de luz querendo que nós evoluamos amanhã é dia de Saint Germain eu sou muito grata a chama Violeta a todos os decretos também sou sacerdotisa da Oden de não de Muxedec de Saint Germain desde 21 25 de novembro de 2017 que foi lá em Araras que eu tive essa iniciação que eu levei o mestre Mário no espaço Luiz e Vida levei levamos né ele acabou indo lá e então bom a APAX existe todo um caminho espiritual que a gente vai trilhando e que nós vamos acessando energias que vão nos libertando dos nossos carmos dos nossos limites e o mestre Saint Germain juntamente com o Melchizedek são os seres que regem a energia da nova era e que nós precisamos utilizar o poder enquanto ser que somos para acessarmos a nossa luz crística e evoluímos né porque como a terra vai evoluir se nós que estamos aqui em Cana ficamos no mesmo degrau fica mais difícil para a terra é verdade a Marcela Emy Michele você consegue transmitir a luz o amor através de sua voz do seu canto é lindo podia cantar um pouquinho para a gente Silvia Flores eu também canto sou salmista salmista a música que me conecta com o sagrado Michele Gil gratidão sol gambaro gratidão gente eu tenho que contar uma coisa para vocês eu fui fazer uma palestra em Araras eu estava super nervoso que era a primeira sobre os pets e é energia eu estou com oito módulos diferentes de terapias para pet e de repente eu estou lá todo nervoso quando vê olha tinha lá um peruano tocando não sei se era peruano e tinha um passarinho cantando chamando Michele Gil a Michele é Michele Gil é o que? eu estou com a Michele Gil ali na tela é tudo é mano e a Michele cantando lá de repente aquilo me deu uma paz aí eu comecei a passar energia para os animais e a sua voz realmente ela traz uma paz até para os animais porque todos foi assim foi total foi 38 cachorros porque foi 3 ali ao vivo na parte 3 não foi 4 foi 39 foi 35 39 cachorros naquele no Arara Zen no Arara Zen dia 24 25 de fevereiro certo que você chamou a gente é equipe galáctica e vocês foram 10 né vocês foram em 10 fizeram a sessão de mesa de cura ituriana o Dorinho deu uma palestra de reiki e eu cantei o Transcender que é uma música uma poesia que eu canalizei em 2010 foi essa foi canalizada eu canalizo muita poesia assim será que você pode um trechinho para a gente não é curtinho eu posso cantar se der tempo dois minutinhos dá tempo o microfone está aqui né tá aí é porque a gente não está com retorno então a gente não tem a noção exata mas vamos lá renovar a energia sublimar dor em poesia transcender pela essência do ser construí castelos pontes se fundir com o horizonte ativar o dom amar até o som alcançar amor amor immense amor amor muitas vezes fabrica visão Visões e sonhos E visões de sonhos Visões e sonhos Que lindo! Com coragem e comunhão Ilumina A nossa escuridão Ilumina É só transcender Leandro Mactube Meu irmão Ficou show! Marcela Maravilha Michelle Gil Programa lindo Ai gente Gratidão Michelle Marcela Nossa gente Beijo Leandro Beijo Marcela Gil Silvia Flores Muitos lindos Muitos beijos De Luiz Arcoíris Como foi o chamado para a música com você? Como tudo isso nasceu para vir a poesia? Tudo isso na sua vida? Olha eu acho que assim veio como uma tarefa uma missão de outras vidas assim Porque com cinco anos eu me lembro que eu fazia shows na minha garagem da minha casa da minha mãe Ela era Araras e eu lembro que eu tinha um público assim imaginário assim às vezes ele era imaginário e às vezes algumas pessoas paravam então com cinco anos em 1985 eu me lembro claramente que eu fazia shows assim Se eu te falar que tem tanto aqui tem tantos seres quanto fadas quanto elfos quanto olha os elementais estão aqui quanto tudo que você imaginar estão todos aqui eu tô vendo reunido seres naves um monte parado todo mundo o mundo tá parado para te ver porque essa TV galáctica é um presente que eu ganhei da 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 Karen Rodrigues e eu tô fazendo o melhor de mim junto e você tá me ajudando hoje com sabe esse equipamento novo e uma benção uma Uma voz dessa maravilhosa a gente tinha microfone que dava eco dava tudo eu tô emocionado com o que você fez hoje pela pela gente aqui sabe é um Eu que agradeço Trouxe a paz pra cá pra nossa TV também A paz tá no seu coração irmão tá no nosso e somos um e eu acho que quando a gente consegue acessar essa sabedoria que nós todos temos somos privilegiados de estarmos encarnados nesse momento para a grande transformação palestra Transformação planetária e eu que sou muito grata de vocês terem ido para Araras para o Ararazen e ancorarem frequências energéticas dos acturianos com a Karen com vocês da palestra a Karen deu uma palestra maravilhosa também a Emily a Eliana então eu sou muito grata eu que sou muito grata e é uma honra uma alegria estar aqui A equipe Galáctica Ela fala do meu trabalho e fala do nosso trabalho enquanto ser seres que estão trabalhando pra evolução da humanidade Olha eu não falo nem em equipe eu falo a família galactica a família galactica e a família que agora tem a família também TV galactica que são vários apresentadores vários comunicadores, sabe, que estão aí, várias pessoas que estão passando aqui, que estão assistindo a gente olha, como está falando a Marcela, a Emy somos todos uma parte de todos de um todo muito grande, somos todos um essa irmandade que a gente tem que acessar de famílias, famílias estelares que se encontram e estão aqui atuando no plano físico, eu vi ali o que pediram pra você, você quer que eu fale? Não, é a pergunta da Karen pra você um mestre muito amado bom, a pergunta é você quer fazer? a pergunta é qual a experiência que você teve com o Sérgio Irmã? a primeira? o primeiro contato que eu tive, que eu soube da existência da Grande Fraternidade Branca foi em 2011 assim e Sérgio Irmã foi foi no atras de uma revista da editora Mitos que eu olhei assim pra ela ela olhou pra mim a gente deu uma piscadinha e eu a levei e 2011 também foi um ano de muita transformação pra mim e foi um ano que eu tive que transpor muitas barreiras internas e transcender muitas coisas e foi o ano que eu canalizei as profecias de Maia os degraus da ilusão eu fui escolhida pelo diretor de um grupo de teatro pra escrever e ele era muito ligado à cultura indiana também e a gente ele falou assim você vai ser uma das dramaturgas e e aí eu usei muito dessa revista já tinha a Pax lá eu não conhecia a Pax em 2011 eu não sei como mas eu acessava muito dos decretos e das coisas que estavam escritas ali pra pra transmutar energia então foi o meu primeiro contato e falava da Mestra Rovena que é do terceiro raio do amor incondicional do Hilarion que é o do raio da cura então eu já acessava isso de uma forma meio intuitiva meio sem os decretos ainda mas já sabia que eles existiam que eles estavam ali e funcionava eu usava tipo eram decretos intuitivos não era uma coisa mas assim o contato efetivo foi quando eu em 2016 cheguei até a Pax que é a casa de San Germain e lá eu participei de muitos rituais muitas canalizações com a Carmen Múcia Balesteiro que é a médium sensitiva da Pax então eu tenho muito amor e muita gratidão pela família Pax por tudo que eu aprendi lá pelas todas as iniciações que eu recebi pela ordem de Melchizedec que afinal fui encontrei o Mestre Mário através da Pax da família Pax e amanhã é dia de San Germain e San Germain foi uma das encarnações do pai de Jesus de São José e ele traz a poderosa chama transmutadora que é o poderoso fogo violeta em que nós conseguimos transmutar as energias negativas e os nossos carmas e os nossos pensamentos que estão equivocados e o que for seja dessa vida seja de outras vidas ninguém tem mais que pagar nada gente Deus quer a gente feliz então nós precisamos nos entender nos perdoar e entender que os conhecimentos sagrados estão todos disponíveis para todos o que eram ades secretas hoje estão abertas e a internet está aí para a gente poder conectar aqui a TV Galáctica a TV Pax que existem canalizações e lá aqui também um espaço maravilhoso que é a Karen da Cursos né Karen de mesa de cura ecturiana lá na Pax fica na Brasleme 1373 em Santana existem tem o Alfa Lux da Silvia Olof tem tantos lugares maravilhosos tem o Marcelo Cotrim da Entrevidas tem a Rádio Mundial existem tantos lugares para a gente poder se descobrir tem o Paulo Sérgio Oliveira que dá que dá concelação xamânica existem tantos e tantos e tantos recursos para que nós possamos nos libertar dos nossos limites dos nossos problemas das nossas dores para que sofrer gente tipo juro Deus quer a gente feliz então assim Jesus foi pregado numa cruz mas isso já faz tanto tempo ele já ascendeu aos céus e ele veio ensinar que como irmãos se nós estivermos felizes e iluminados e no nosso caminho verdadeiro de essência nós damos inconscientemente às vezes esse direito para que o nosso irmão possa se sentir tocado e caminhar nessa direção então se somos um como vamos querer o mal para o nosso irmão é verdade se alguém te faz mal não é porque a pessoa quer te atingir ela está sofrendo então se a gente tiver essa compreensão de que ele precisa de ajuda mas às vezes ele não quer ajuda é verdade é o livre-arbítrio de cada um de a gente também ter esse discernimento essa sabedoria de poder ajudar quando a gente é solicitado dessa ajuda porque muitas vezes a gente quer porque a gente quer e aí fica um desrespeito com a crença do outro então eu tive nesse caminho que aprender a respeitar você está se metendo na minha vida porque eu não te chamei porque também às vezes a luz incomoda não no sentido tipo não que ninguém é mais iluminado que ninguém ninguém é mais que ninguém somos todos seres de luz que estamos trabalhando mas às vezes você ter ali encontrado um caminho pode incomodar o teu irmão que está um pouco perdido e não quer encontrar naquele momento é um direito dele estar no sofrimento dele e se ele não quer por que você vai se meter ali se ele te pedir você ajuda então acho que é um aprendizado que eu tive muito em 2016 muito mesmo algumas pessoas se afastaram de mim e também acontece porque eu fiquei muito em oração eu saí meio que da terra vou jogar um baralho agora para você a carta deu a carta da foice as coisas são cortadas da sua vida para surgir coisas melhores o que o vento levou não se preocupe o que é bom ficou acho que tem uma coisa de você servir a sua luz interior quem está conectado ao que eu vim servir vai se ligar a mim e quem não tiver eu vou abençoar do mesmo jeito porque como somos irmãos eu quero que todo mundo seja feliz eu não quero ser feliz sozinha porque se somos um como é que eu vou querer só eu ser feliz eu desejo que a luz dê essa terra de uma forma geral e que sejamos todos felizes prósperos abundantes e que evoluamos porque o planeta precisa de nós então é isso gente gratidão gratidão amor amor paz e amor para todos vocês e você Rosana tem mais alguma pergunta agora estamos no finalzinho já nossa eu nem vou ter pergunta porque eu estou emocionada nossa foi muito lindo tocou mesmo eu acho que é uma maneira de muitas pessoas também se encontrarem o que você está expondo hoje vai cair no coração de muita gente como caiu no meu eu graças a Deus já estou achando o meu caminho mas conhecimento é bom né e adorei realmente estou apaixonada gratidão 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 eu posso cantar uma música com mensagem final gente então da terra para as estrelas ela acontece assim quando vocês menos imaginam por isso que eu não coloquei dia certo da terra para as estrelas por quê sempre desce uma estrela aqui no programa na tv galáctica que é o programa da terra para as estrelas trouxe essa estrela trouxe a outra estrela que foi a Rosana Alves trouxe a minha diretora que ela para sentar ali atrás dos bastidores eu acho que somos todos estrelas foi uma coisa maravilhosa eu quero eu quero desejar para vocês gente uma ótima semana porque eu já vou dando meu tchau aqui eu vou deixar que a Michele encerre o programa Rosana quer deixar uma mensagem para essa semana para o pessoal eu quero desejar uma ótima semana a todos com muita luz e paz que estejam todos em oração nós precisamos gratidão um beijo no coração e a qualquer hora o Doreen Hassan está chamando o Wagner Doreen está chamando vocês aí da terra para as estrelas Michele fica à vontade se quiser primeiro dar seus telefones o que você achar melhor o programa é seu pode encerrar que eu estou aqui em oração já meditando gratidão foi uma honra uma alegria estar aqui falando com vocês da TV Galáctica gratidão por terem ido no Arara Zen a Karen a Aldorim a Eliana a todos que foram Leandro a todos os seres que trabalham para que a paz seja cada vez uma realidade aqui na terra e o meu telefone de contato é o 11 99826 1044 o meu nome no Face é Michele Krebski tem a minha página Michele se alguém quiser acessar tem clipes do meu trabalho do meu projeto Transcender e eu vou cantar uma música que é de um projeto anterior ao Transcender que é de um mestre muito amado chamado Gonzaguinha que foi através dessa obra que eu cheguei no meu Transcender acho que ele não vai se importar ele vai gostar eu não vou fazer uma outra minha mas no meu trabalho na página Michele vocês podem acessar músicas do Transcender do clipe O Must Believe in Spring que é o Segredo de Uma Rosa que eu estou para gravar meu disco depois dessas viagens eu vou entrar num processo de gravação do meu trabalho Transcender e é uma mensagem bonita e eu quero cantar ela acho que eu senti no meu coração ela então vamos fazer um Gonzaguinha que fala dos caminhos do coração acho que esse é o importante essa música é linda é um hino né é um hino eu acho que no meu coração é um hino espero que vocês gostem pra mim também há muito tempo que eu saí de casa há muito tempo que eu caí na estrada há muito tempo que eu estou na vida foi assim que eu quis toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinha por mais que pense estar é tão bonito quando a gente pisa firme nos caminhos que estão nas palmas de nossas mãos é tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração o coração o coração o coração o coração o coração parabéns e muito obrigado gratidão San Germán abençoe a nós todos Amém, assim é E vamos seguindo pelos nossos caminhos Servindo e aprendendo a nos amar a todos Incondicionalmente E trazendo a paz Nas nossas atitudes, palavras e ações A cada instante que estamos aqui Gratidão, uma boa noite para vocês Boa noite pessoal Boa noite e gratidão